E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Questãozinha 2021, que é a questão 17 da prova. Vem, não perde teu tempo não. Vamos embora. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Olha que legal. Ele diz aí, ó. Uma joalharia produz suas peças banhadas a ouro e sua propaganda informa que qualquer peça com sua assinatura contém 3,94 gramas de ouro metálico, certo? Pelo menos, considere que esse banho de ouro é um processo de eletrodeposição que utiliza uma solução de nitrato áurico e a intensidade de corrente é de 10 ampere. Aí ele dá a massa do ouro, que é 197, e diz quanto vale um Faraday. Aí ele diz, ó. Assinada alternativa que apresenta ao tempo aproximado que a célula de eletrodeposição deve ser mantida ligada nas condições apresentadas para que a propaganda seja verdadeira. Olha aí, pessoal. Então, olha. O ouro, ele vem do nitrato áurico, não é verdade? Para que ele nos deu o sal? Para você saber que o ouro aqui, como ouro é um elemento de transição, né? Ele tem nox mais 3. Somente isso. Essa foi a grande função. E aí você vai lembrar comigo que, olha como a questão foi direta, viu? Se o ouro é ouro mais 3 e recebe 3 mols de elétron, ele vai virar quem? Ouro zero. Não é verdade? E aí, ó. 3 mols de elétron são 3 Faraday. 3 vezes 96.500 está para 1 mol de ouro, que é quanto, pessoal? 197 gramas, como ele tinha nos dito. Só que ele quer saber que a joalheria diz que tem 3,94 gramas de ouro, qualquer peça, pelo menos. Isso com uma intensidade de 10 ampere. qual vai ser o tempo T em segundos. Aí agora é só a gente fazer a continha. Ah, Gustavo, mas não é uma continha tão pequena, não, né? É, pessoal, é uma conta só. Olha, 3 vezes 96.500, não é isso? vezes 3,94, dividido por 1.970, que é 10 vezes 197. Então, 3 vezes 96.500, vezes 3,94, tudo isso dividido por 1.970, que dá exatamente 580 segundos. 580 segundos. 579, né? Então, aproximadamente 580 segundos. Aí ele diz, para que a propaganda seja verdadeira, qual deve ser esse tempo? Aproximadamente 600 segundos, né? Então, pessoal, lembre, tá? Não deu inteiro, não deu inteiro a conta, porque você vai ter aí uma aproximaçãozinha do Faraday, né? 3 vezes 96.500, 3 vezes 96.500, fazendo aqui a conta de novo, vezes 3,94, tudo isso dividido por 1.970. 0, tá? Aproximadamente 580, então, resposta 600. Legal? Ora, questão de eletrólise é sempre uma questão interessante, tá? É sempre uma questão que deixa a gente ligado. Então, não se esquece, quando estiver aproximando, questão da UPE tem disso, mas é ótimo. Beijo para você e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.